Página 22, a partir do último parágrafo dessa página, quando diz a cosmovisão. A cosmovisão acerca das coisas espirituais não é algo estático, fossilizado, acabado. Preste atenção, a cosmovisão acerca das coisas espirituais não é algo estático, algo parado, algo fixo, não é algo fossilizado, endurecido, enrijecido, não é algo acabado. Deixa eu explicar para vocês algo, vocês já ouviram dizer assim, por exemplo, alguém vai a uma igreja, ou ouve uma pregação, um pregador falando de Jesus. E aí eles falam assim, olha, se você aceitar a Jesus, você a partir do momento que você aceitá-lo, você se torna uma nova criatura. Você morre para o mundo e nasce para Deus. Já ouviram isso? Bem, isso é de praxe, né? Creio que todos já ouviram isso. Logo, a pessoa aceita Jesus, recebe a Cristo, digamos que ela receba verdadeiramente no coração a Cristo. Amém. A partir de então, agora você não bebe mais essa bebida, não come essa comida, não usa essa roupa, não vai a este lugar, não canta essa música, não lê esse livro, não vê este programa. E você então agora vai à igreja, você dá o seu dízimo e você então canta esses hinos e você, pronto, você é uma nova criatura. Ou seja, segundo esse entendimento, a partir do momento que a pessoa aceitou Jesus, ainda vou ser o mais generoso, e se batiza nas águas, pronto. Ela está completa, ela está realizada, ela nasceu de novo, morreu, céu garantido, perfeito. Por quê? Porque eles entendem que o novo nascimento é algo acabado. É algo que acontece num passe de mágica. O camarada viveu 50 anos na vida de impureza, na incredulidade, na feitiçaria, na mentira, no orgulho, na arrogância. Tudo isso trabalhado profundamente nas suas faculdades interiores. Agora ele aceitou Jesus, ele diz, pronto, agora eu sou nova pessoa, nova criatura. Aí o que um bom observador verifica? Que aquela pessoa continua mentindo. Aquela pessoa, a despeito da imagem que ela projeta, ela continua avarenta. Aquela pessoa continua egoísta. Continua presunçosa. Continua arrogante. Ela continua, enfim, você pode continuar essa lista até não tiver mais o que dizer sobre isso. Mas é dito que ela nasceu de novo. Olha para a sua experiência. Não é nem questão de você criar uma tensão e querer debater teologia. Porque alguém vai dizer assim, Alexandre, você está errado, porque na Bíblia, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, está escrito, aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Está escrito. Então você está errado, porque é dito que é nova criatura, tudo se fez novo, as coisas velhas passaram e pronto. É verdade. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Está escrito isso. Mas a mesma pessoa que isso escreveu, que é o apóstolo Paulo, diz aí em Colossenses, capítulo 3, versículo 5. Ele diz, a igreja de Colosso. Ele diz, aos santos em Cristo que estão em Colossos. Ele diz, aos crentes de Colosso, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Opa! Como assim? Ele acabou de dizer que aquele que está em Cristo é nova criatura, e agora em seguida ele diz que este que agora é nova criatura, deve fazer morrer a sua velha natureza. Não parece uma contradição? Fala a verdade. No momento diz, olha, Anderson, você está em Cristo, você, portanto, é nova criatura. Ok? As coisas velhas passaram. Tudo se fez novo. Não parece algo acabado? Está pronto. Está feito. Em seguida ele diz, mas tem um detalhe, você deve fazer morrer a sua natureza terrena.